Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, quero falar sobre algo que pode parecer estranho à primeira vista, mas que tem um propósito muito importante. Animais com os chifres pintados. Antes de começar, gostaria de agradecer a todos os inscritos que acompanham nosso canal e que incentivam a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Agora, voltando ao assunto principal, por que pintar os chifres dos animais? Bem, em alguns lugares da África, rinocerontes, elefantes e outros animais são pintados para evitar que os caçadores retirem seus chifres, que têm um alto valor no mercado negro. Quando os chifres são pintados, eles perdem seu valor e não são mais alvos dos caçadores. Além disso, em alguns países, como nos Estados Unidos, veados e cervos são pintados com cores fluorescentes em seus chifres para aumentar a visibilidade dos motoristas nas estradas, reduzindo assim a chance de acidentes envolvendo esses animais. Em alguns casos, a pintura dos chifres pode ser usada como uma forma de identificação dos animais, permitindo que os pesquisadores os reconheçam facilmente em estudos de campo. Isso é especialmente útil em espécies que têm chifres muito semelhantes entre si, como é o caso de algumas espécies de antílopes. Porém, é importante ressaltar que a pintura dos chifres deve sempre ser feita com responsabilidade e respeito aos animais. Eles não devem ser tratados como objetos decorativos ou comerciais, mas sim como seres vivos que merecem ser protegidos e preservados. Essa prática não causa nenhum dano aos animais. Pelo contrário, ela é feita para proteger luz e garantir sua segurança. Em resumo, pintar chifres de animais pode ter diversas finalidades, desde a proteção contra caçadores até a identificação em estudos de campo. No entanto, é importante que essa prática seja realizada por profissionais qualificados e com responsabilidade, garantido a segurança e o bem-estar dos animais. Espero que este vídeo tenha sido informativo e esclarecedor sobre esse assunto, e que tenha despertado a curiosidade de você sobre outras práticas de conservação e proteção animal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos e familiares, e se inscreva em nosso canal para acompanhar mais conteúdo como este. Obrigado por assistir.